Tudo bom? Eu sou a Mirella Pizarro e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Mais Amado do Brasil Lendo histórias de terror dos inscritos Tá frio aqui, hein? Tamo aonde? No Alasca Que? O que você tá falando? A gente tá gravando do Alasca esse vídeo Ah, tamo aonde? Eu não tinha nem ouvido o que ela falou Relatos de uma moradora do Alasca Tem essa mina no TikTok? Tem, tem Que bom que eu nunca vi Enfim Ai, a gente tá tão cansada e tá tão frio e a gente tá com tanto sono que a gente vai estar meio idiota nesse vídeo, provavelmente Desculpa se essa história tá nesse vídeo Ai, é verdade Ó, desculpa pra você, pessoa do relato anônimo e da história que se chama Um Choro no Hospital A gente vai tá meio lesada agora, não tem como É, mas falou um choro no hospital, já deu uma travada Já deu um levante, né? Já Já deu um ânimo, já tô aqui, ó, como, nossa, vai vir coisa boa por aí Porque envolve choro, envolve hospital, choro deve ser o quê? De criança? Criança Então eu vou até começar de novo esse vídeo Tudo bom? Não, mentira, eu não vou Um Choro no Hospital é um relato anônimo Oi Mirella, tudo bem? Por favor, peço que não revele meu nome Essa história aconteceu quando eu tinha apenas 17 anos E eu sempre fico toda cagada quando lembro dela Bom, bora lá então Faz uns anos e eu tive que fazer uma cirurgia E até aí tudo bem Quando eu fui pra UTI, eu dormia em um quarto que tinha três camas Com uma cortina separando pra dar mais privacidade As primeiras noites que eu dormi na UTI foram normais Mas eu sempre ouvia como se fosse um choro bem baixinho Vindo da cama da direita Nunca vi quem dormia ali Também não me importava muito com isso Mas quando o tempo foi passando, o choro foi aumentando Mas era só de noite que eu ouvia O que eu achava muito estranho Mas tudo bem Nunca falei com nenhum dos enfermeiros sobre isso Pois achava que essa pessoa estava com problemas E eu não queria me meter Mas uns dias depois Seis ou sete dias eu acho Esse choro estava insuportável Eu não conseguia mais dormir E parecia que só eu estava ouvindo aquilo Um dia eu não aguentei e falei pro enfermeiro Que a pessoa da cama da direita não parava de chorar E que aquilo já estava me irritando ao ponto de eu não conseguir dormir Quando eu falei, o enfermeiro me olhou e disse Mas não tem ninguém na cama da direita Nessa hora eu congelei Não passava nem o wi-fi E eu disse Cara, como assim? Eu ouço desde que eu vim pra cá Quando ele disse isso Ele puxou a cortina que separava as camas Mostrando que não havia ninguém E não podia ser outra pessoa Pois ela estava na outra ponta do quarto E eu também estava na cama da ponta Do outro lado Era a parede Entendeu, né? Uma estava lá do outro lado Ela estava aqui E aí a cama da direita dela Que era pra ser a cama do meio Então quer dizer A garota, a mulher, a pessoa Sei lá, quem da outra cama Não era Eu estou imaginando desfecho Mas se for esse desfecho Eu não quero nem saber Eu quero muito saber o que você está imaginando Mas eu vou contar a história Vou contar Nessa hora eu perguntei Se ele sabia quem estava internado nessa cama E ele disse que era uma menina Que perdeu os pais em um acidente de carro E que ela sempre chorava por isso E dias depois Exatamente no dia da minha cirurgia Ela tinha morrido Nessa hora eu congelei E disse que eu ouvi esse choro Quase todas as noites Mas ele não acreditou Os enfermeiros começaram a me dar calmantes pra dormir E não ouvi mais esses choros Depois disso Nunca mais fui nesse hospital Tu ia chutar isso? Mas a parte do acidente Que era uma menininha E que ela sempre chorava Tu não sabia não? Não sabia Mas a pessoa do lá tinha morrido E ela está escutando o espírito da pessoa Ainda ali sofrendo e chorando É E fala, né Que a pessoa quando ela morre Dessas causas trágicas Ela fica um tempo ainda Não é tipo morreu e vai embora Ai, credo Tá bom É nove de dez Gostei muito Parabéns Não quero mais falar sobre isso Chega Ela vai me expulsar do vídeo Não, um choro no hospital Senhora Tá ficando muito tenso isso Imagina quantos choros tem no hospital Qual que é a sua nota pra essa história? Não gostei Mas no final eu achei previsível oito Ah, tu já dava pra saber que a pessoa tinha morrido, vai? Sim, mas tu queria que ela falasse que era o que, mulher? Sei lá Ela é muito exigente, essa pessoa Olha, mandem histórias boas pra agradar a senhora Giovanna, por favor Próxima história é da Tuani Knowles Tuani Knowles Ela já mandou a história pro canalzinho Um espírito tomando banho Espírito higiênico Boa noite, senhoras Me chamo Tuani E já tive a honra de aparecer aqui no canalzinho Ó, falei? Eu lembro dos nomes de vocês Mirella tem uma memória de elefante Lembrei de outra história esses dias Contando sobre essa experiência bem louca para uma amiga E resolvi enviar pra vocês Espero que gostem Era um dia quente, típico de verão aqui em Florianópolis Uns amigos meus e da minha ex-mulher estavam de mudança Então fomos ajudá-los a organizar e levar mais algumas coisas pra casa nova Paramos por volta do início da tarde pra comer alguma coisa e descansar Faltavam poucas caixas para esvaziar agora Então os meninos fizeram um café pra gente Ai, que momento bonito Vamos ver onde que vai dar merda Até aí tudo bem Enquanto estávamos conversando, o nosso amigo João veio falando lá do quarto Gente, eu preciso achar a caixa Que tal meu pai? Oi? Logo eu e a minha ex nos olhamos e perguntei Como assim? Ele riu e respondeu que era a foto do pai dele E que ele precisava achar Porque o pai dele não gostava de ficar trancado Na hora eu fiquei meio tensa Mas mantive a minha calma e só dei umas risadinhas Fiquei pensando no que ele tinha dito por algum momento Até que ele volta do corredor Informa que vai tomar banho E pergunta se alguém queria usar o banheiro Todos respondemos que não E continuamos a trocar ideia na sala Depois de alguns minutos Ouvimos o barulho do chuveiro E de alguém cantarolando no banho Imaginamos que era o João E até aí, tudo bem Mais uns 15 minutos se passaram E do nada o João vem na sala Que era onde a gente estava agora E disse que se distraiu olhando um app de relacionamento E só iria tomar banho agora Dei uma risada nervosa e perguntei Quem é que tinha ido tomar banho E ficado aquele tempo todo Se não era ele Então ele me diz Amiga, eu juro que não fui eu E ainda completou Pode ter sido meu pai Fazendo uma pegadinha Porque eu ainda não tirei a foto dele De dentro da caixa No mesmo instante Mandei ele tirar a foto de lá de dentro Porque o pai dele tomou banho Enquanto a gente conversava na sala Aproveitou pra tomar um banho E enganar jovens distraídos Cá, 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 cá Espero que gostem desse relato Amo o canal e seu trabalho Um beijo grande no coração de todos E até a próxima Eu tenho uma dúvida Diga Pai tá morto? Ah, né Giovana Ah, achei que o pai tava fazendo uma zoeira Giovana Um garoto falou Eu preciso tirar meu pai De dentro da caixa, Giovana Mas era cinza do pai? Era a foto do pai dele Galera, ignora Ela não prestou atenção Eu tava dormindo aqui Não, mas Eu vou te botar dentro de uma caixa Eu vou botar uma foto sua Dentro da caixa Mas ele fala no começo Ele falou Não Mas ele falou que era a foto do pai dele Que não gostava de ficar trancado Ele falou Gente, eu preciso achar a caixa Onde tá meu pai Aí a galera falou Caraca, como assim? E ele riu e respondeu Que era a foto do pai dele Que ele precisava achar Porque o pai dele não gostava de ficar trancado Então ele já conversou com o pai dele pós-morte Provavelmente E ele falou Não gosto de ficar trancado não Eu amei nessa história Como que foi natural Essa questão de Ai, meu pai tava tomando banho Ah, pra ele, né? Super Eu gostei Nota 8 Pra mim eu vou dar nota 6 Porque pra mim o pai tá vivo E tipo, foi uma pegadinha O pai não tá vivo, Giovana Tem no T É João? Não, é Tuani Não, mas o menino O menino é João João ou Tuani Vem aqui nos comentários E fala se o pai tá morto ou vivo Eu não sei o que que é Giovana Entendeu? Isso aqui é um canal de histórias de terror De histórias sobrenaturais Ela tá jurando que o homem tava vivo Como que João vai saber Que o pai não gosta de estar dentro da caixa? Ele falou brincando Ou ele se comunicou Ai, não sei Mas é que não faz sentido O pai tá vivo Eu acho Galera, comenta aqui embaixo O que vocês acham Corta para o pai Não, corta para o pai comentando Eu sou o pai E eu não estou vivo Vamos pra mais uma Essa é do Valdinei Deodoro O barbudo de preto Hoje vim contar uma história Que me arrepio só de lembrar Eu tinha uns 5 ou 6 anos Estava dormindo E acordei com um barulho forte no meu quarto Quando abri os olhos Tinha um homem parado na minha frente Com uma barba castanha Grande, cabelo escuro E roupa preta Fiquei olhando pra ele com medo E me afastei para o lado da parede Senti a cama afundar do meu lado E comecei a chorar Olha, a gente teve De novo A gente já teve essa história aqui, meu Deus Olhei de novo E ele tinha sumido Mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado Eu pedi pra ir embora Porque eu tava com muito medo Então a cama voltou ao normal Chorei até dormir E lembro do rosto desse homem até hoje Nunca conheci ninguém assim E meus pais também não Foi isso Espero que gostem Um beijo História curta Objetiva Envolvente Direto ao ponto Travada no cu São dois aqui O meu e o teu Se tivesse mais gente aqui Será que tem? Não Não E... gostei Nota 9 7 7 é uma nota alta 7 tá na média, Giovana Tá na média É que é tão curtinha Não deu pra... Tá Tá bom Tá bom Tá bom Próxima história Rafaela Grisotti Santos O que era aquele ser? Será que essa história vai te surpreender? Vamos ver Oi Mi, pessoal do canalzinho Já presenciei muitas coisas sobrenaturais Mas essa foi a que mais mexeu comigo Em 2009, quando eu tinha por volta dos meus oito aninhos Eu vivia escutando alguém me chamar dentro de casa Ou até mesmo na rua E quando eu chegava pra ver o que era Não tinha mais ninguém além de mim na casa Em uma certa noite, por volta de umas duas e meia da manhã Todos nós da casa já estávamos dormindo Quando eu acordei com vontade de usar o banheiro Levantei e caminhei até o mesmo Quando escuto uma voz vindo da sala Parecida com a do meu pai Olho em direção à sala e vejo só com a iluminação do poste da rua Uma silhueta de um homem sentado no sofá Até aí tudo bem Pensei que era realmente meu pai e falei Oi pai Mas não tive nenhuma resposta Como estava com muito sono, nem resolvi ir até lá E voltei pro meu quarto Nisso, fui até o quarto dos meus pais Que era grudado ao meu Pra ver se a minha mãe tava lá E pasmem Quando olhei pra dentro do quarto Vi a minha mãe e o meu pai dormindo Foi aí que o medo surgiu Pois se o meu pai estava dormindo Quem é que tava me chamando na sala? E de quem era aquela silhueta que eu tinha visto? Bem, fechei a porta do meu quarto E ali fiquei sem conseguir dormir até o amanhecer Foi quando eu contei o que tinha acontecido pros meus pais E eles então disseram que tinham escutado uns barulhos vindos da sala E pensaram que era eu querendo assistir TV ou algo do tipo Depois dessa noite, nunca mais consegui dormir tranquila E nem levantar de madrugada Tinha sempre medo de ouvir ou ver aquela coisa de novo Ela achava que era o pai dela deitado com a mãe, né? Podia ser... Mudou tudo agora! Qual que é a sua teoria? Ah, a mãe tinha outro cara Aí o pai tava deitado no sofá Mas o que que é isso? Aí pra disfarçar no dia seguinte a mãe fala Putz, filho, eu ouvi uns pratos quebrando Mas o outro... Gente, o que que trouxe essa pessoa aqui? Alguém, alguém leva embora, pelo amor de Deus Recolhe Mas o que que é isso, mulher? Não é verdade, o pai... Mas aí então o pai sabia que ela tava... Não, o pai tava dormindo na sala, senhora Aí chegou no quarto, tava lá o... Pai doido Vai que é o pai, né? Não se sabe Eu tô chocada com a criatividade desse ser humano Com todo respeito, tá? Não falando que foi isso que aconteceu Mas na minha cabeça foi isso Que deixa as coisas mais plausíveis Não deixa Não, é mais fácil ter uma criatura no quarto dormindo com a mãe dela e ser o pai dela na sala Ah, mas aí a mãe... É, o amante podia ser a criatura Sabe aqueles filmes? A moça engravida do demônio... Eu vou dar a minha nota e eu vou deixar essa criatura aqui filosofando Porque, assim, eu não tenho capacidade de acompanhar o raciocínio de Giovanna A essa hora da noite, nesse frio? Não consigo, não consigo A minha nota pra essa história é... Sete Quatro Essa mulher tá que tá Vamos pra nossa última história Botões do Além É a história do Anderson Jorge Costa Figueiredo Olá Mirela e produção, tudo bom? Oiê O meu nome é Anderson e eu moro em Caravelas, na Bahia E amo seus vídeos, adoro casos sobrenaturais Enfim, eu estava desenhando e ouvindo música no meu quarto Que fica do lado da lavanderia Guarde bem essa informação Então, eu estava num quarto e os meus pais em outro Eles estavam dormindo, já que estavam um pouco tarde Era por volta de duas e meia da madrugada E estava tudo tranquilo, até eu começar a ouvir barulhos de passos Mas não passos quaisqueres Pareciam ser passos de alguém usando salto alto E depois, barulhos de pedrinhas caindo Ou pelo menos, era o que eu pensava Eu gelei o cu Bom, vocês já sabem, até aí tudo bem Eu levei na brincadeira e na zoação Continuei desenhando, aumentei o som do meu celular e relevei Então, passou cerca de meia hora Até que eu terminei e fui dormir Sim, eu ainda consegui dormir E não me pergunte como Mas dormi com receio Pois estava sentindo uma energia bem pesada Enfim, eu dormi e comecei a ter um pesadelo Que parecia muito real No sonho, eu comecei a ouvir os mesmos sons E ainda piorou Pois eu comecei a ouvir barulhos de tambores na lavanderia Me levantei e fui até a cozinha Que ficava do lado da lavanderia E peguei uma... Hã? Peguei uma faca? Rapaz! Ele que é o problema da história Me levantei e fui até a cozinha que ficava do lado da lavanderia E peguei uma faca Fui pra perto da porta e ouvi mais passos e risadas altas e agudas Como se fossem crianças Eu abri a porta com muita força E vi muitos, muitos botões caindo por todo o chão E quando eu olhei para o muro Eu vi algumas sombras pequenas com tambores na mão Rindo pra mim e pulando Mano, que sonho bizarro Depois disso eu acordei muito assustado Levantei um pouco tonto E quando eu olhei para o chão Ah não! Quando eu olhei para o chão Tinham dois botões Sim, dois malditos botões no canto do quarto Aliás, na parede que dá pra lavanderia Depois disso, ainda ouvi mais barulhos estranhos E outras coisas aconteceram Se quiserem, eu conto mais Beijo Não é possível Pode contar mais Tô curiosa Não é possível Não, o botão podia ser da calça que caiu, né? Não, aí ele ia falar, né? E como que cai o botão da calça também? Nunca caiu o botão dessa calça? Botões, não era um botão de calça Como que ele tá em casa Aí ele ouve o barulho do... Do salto alto Do salto alto Depois dos botões Aí ele sonha que tem um monte de pedrinha De coisa de botão Ele acorda, tem dois botões ali Eu não acredito Pra mim isso aqui é fique É, achei fanfic Porque no sonho era criança Uma criança não dá salto É, criança, tambores Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com Quer dizer, ele até pode ter sonhado com isso Concordo Mas o lance de acordar E ter os dois botões do sonho ali Achei pesado Achei forçadinho Mas imagina nesse sonho Ele pega a faca Sai os fantasminhas A faca Pois é, tem tantos elementos Que não fazem sentido nessa história Mas eu gostei A narrativa é boa É o troféu Fanfic Nananã Ela cismou que existe uma música Pra isso não existe Por favor Vamos criar uma música A melhor música Eu vou ler todos os comentários O melhor jingle Eu vou cantar no próximo vídeo Você vai criar a melodia então A melodia Tá bom Então é isso galera Um beijo Deixa teu like Se inscreve no canal E Se você tiver uma história muito boa Envia para Doisinistra.gmail.com Tá bom Então tá bom Um beijo Deixa teu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui